Coisa diferenciada e beat inovada Lex Colache O DJ Wesley Gonçalves morno Montremo 사람들이 longa shaped, Peter, troubers, subi, seu4 Piranharico vai ter que deixar forte GlLink no cado treated as portas pro revólito Ele é o piranhaco vai ter que deixar forte Ela que acerta a pool e a pequena maceita pote Falei que o bloco acerta ao som Agora toma, vai Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Por que não é maceta forte? Oh, oh, oh Por que não é maceta forte? Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira É sim, vai, vai Vem de pena, pena Vem de pena, pena Vem de pena, pena Vem de pena, pena Olha, é o J.J. Wesley Gonzaga Que é fã, aplaud When you check it Quem rodea Assistir Camarote Wesley Gonzaga É o nome do homem É o nome do homem